Rapicó, 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 rapicó Rapicó, 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 rapicó Rapicó, rapicó Rapicó, rapicó Rapicó, rapicó Agora eu estou aqui em casa, né? E vamos para o que vocês querem saber O porquê gastei 14 mil reais de energia, né? Ah, gente, é o seguinte Eu vou falar a verdade pra vocês Eu vou abrir o jogo aqui O porquê que veio 14 mil reais de energia O que faz a energia da casa vir muito alta É o fato do ar-condicionado Porque aqui, eu não sei se vocês conseguem ver ali atrás, olha só Aquilo ali são umas caixas de ar-condicionado E aqui na casa é tipo uma central de ar-condicionado Uma não, tem umas quatro centrais, entendeu? Quatro ou três Porque a casa é muito grande E aí se a gente deixa alguma porta aberta, alguma coisa assim O ar fica indo pra fora E o ar-condicionado ainda fica tentando fazer força Pra poder gelar a casa E o ar indo pra fora E tipo, mais se a gente deixar tudo fechado O ar faz uma forcinha e para Porque a casa já vai ficar fria, entendeu? Não precisa deixar ligado por muito tempo Mas é isso que aconteceu Tipo, o ar-condicionado deixando sair no ar assim direto e tudo mais E isso foi o que é que deu Mas é isso, gente Tá aí, agora vocês sabem o porquê dessa coisa de energia tão cara Caraca Mano Não foi rabicó não? O rabicó ele viajou pra Rio Ele viajou pro Brasil Mas sei lá Pode ter sido ele O tempo que ele tava aqui Fiz nada demais não Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Eu pergunto Quando eu falo isso Eu sou louco? Eu sou louco? Não Eu sou louco? Eu tô louco? Não Eu não tô louco? Eu não tô louco? Eu não tô louco?